Bucatini, carne e pepe, um piato romano. Começando a rada no queijo, rarando o pecorino. Dando de 200 gramas, muito fino. Vamos cozinhar a massa, Bucatini, a massa romana, por 8 minutos. Vamos lá, um pouco de água de cozimento. Vamos cozinhar a madeira, a massa e o pecorino. Agora, empratar, servir e comer. É... É...